Poxa, o André não tá aqui, tem uma pokebola em cima do balcão aqui, tá pesadinha, será que ele tá aqui dentro? Vamos ver... André, eu escolho você! Ha ha, que engraçado esse começo de vídeo, parabéns ó, cada vez superando mais, cada vez pior né? Pois é, hoje no vídeo nós vamos ensinar você a fazer essa melancia super legal em forma de pokebola É com as cores da própria melancia, fica bem legal e a gente não vai destruir essa, não vai jogar do penhaço Ou talvez vá, mas a gente vai gravar Pra fazer então essa melancia super legal, a gente vai precisar, é claro, de uma melancia baby Uma esponja novinha, uma fita crepe, um estilete de precisão ou uma faca com a ponta bem fininha E um descascador de legumes Bom, primeira coisa então, a gente vai pegar um pedaço de fita crepe e vai colar ali na metade da melancia, dividindo ela em duas partes A fita crepe é legal porque daí ela faz ali bem a linha e aí vai guiar ali depois os cortes pra ficar bem retinho Então você fazer na mão mesmo, no olho assim, vai ficar torto Então faz com a fita crepe Aí vai pegar qualquer coisa redondinha, uma tampinha, qualquer coisa assim pra fazer esse botãozinho que a pokebola tem E aí a gente corta então com bastante cuidado na linha que a gente marcou Não precisa cortar muito fundo, um centímetro no máximo, ali já tá bom Em seguida a gente já pode cortar em volta da melancia contornando a fita crepe É, faz os dois lados da fita crepe contornando toda a melancia E pra fazer o centro do círculo ali do botãozinho, a gente já tava esquecendo de falar isso É só descascar pra ficar até branquinho assim, chegar na parte branca aí, beleza Você desenha ali mais uma bolinha dentro daquela outra bolinha que a gente já fez E tira a casca verde, com bastante cuidado pra não estragar em volta Bom, feito isso a gente já pode começar a outra parte então que é descascar a melancia, tirar toda a parte verde Pra isso a gente vai usar aqui um descascador de legumes que a gente tem Se você não tiver pode descascar com a faca também, mas toma cuidado pra não cortar o dedo O que é perigoso É, não é legal cortar o dedo É, a minha mãe dizia quando era pequeno que quem brinca com faca, mexe no dedo É, na verdade... Mas na verdade você corta o dedo E sangra Na verdade ela não sua Tem irmão sabe Mas é que naquela época ela era só minha porque eu não tinha irmão E na verdade é a faca a mexe no dedo, não a pessoa a mexe no dedo A faca a mexe no dedo É a faca a mexe no dedo, não mexe com isso aí, ela vai mexer com você A fita crepe é importante manter até o final porque se você passar o cortador ali ou a faca Ele vai ajudar a proteger a parte verde e não vai descascar, arriscar ou estragar Então deixa até o final do processo E vocês estão vendo aqui a minha camiseta super linda Que camiseta linda essa cara Onde eu compro? Eu preciso de uma camiseta dessa cara Onde? Então se você quiser ter também uma camiseta dessa André Você pode entrar no link aí na descrição do vídeo Play7.com.br Que é a nossa lojinha online do Bocó Repórter Logo vai ter mais produtos lá também Primeiramente tem essa camiseta Tem algumas camisetas, corre lá então e compra logo antes que acabe Na parte que vai ser a parte de cima da bokebola, denominada de bundinha pelo meu irmão A gente vai descascar até a parte vermelha Vai parar só pela branca Você vai chegar na branca e vai falar Não, eu quero vermelha Se você estiver usando uma faca Essa parte vermelha vai ficar cheia de marcas de cortes meio irregulares Não vai ficar redonda, lisinha Aqui mesmo com o cortador de legumes Ela ficou também com algumas marquinhas, né? E pra deixar ela bem lisinha, bem bonitinha e bem vermelhinha A gente vai precisar de uma esponja Que em alguns lugares chamam de bucha e eu acho feio falarem isso É uma esponja que dizem um pacote de esponja O pobre é o que? A pobre esponja Então tá certo É, esponja E aí com essa parte verde aqui que é a parte mais áspera A gente vai como se fosse lixar a parte vermelha da melancia Pra ela ficar bem lisinha e bem reta E aí vai ficar bem mais vermelhinha e bonita Então essa é uma técnica bem legal que você pode usar Mas é importante que essa esponja seja nova Não tenha sido usada pra nada Saiu do pacote, usou na melancia Se ela tiver sido usada com detergente, alguma coisa Isso pode deixar a sua melancia com algum gosto ruim Pode fazer mal pra saúde Então pega uma esponja limpa só pra isso, ok? Por último é só tirar a Vita Crepe e tá pronta aqui a nossa pokebola melancia Ela tem dois jeitos de você ver essa maravilha Você pode ver ela com uma pokebola normal Ou você pode ver ela com uma bola vermelha e um fraldão Seria essa aqui? Isso é o fraldão Essa é a bola vermelha É porque ela fica mais magrinha na parte de cima Porque a gente tira mais da casca É um jeito bem divertido e diferente de você servir melancia Para as crianças que gostam de Pokémon principalmente Crianças grandes que gostam de Pokémon E essa então foi a nossa dica de fruta divertida de hoje Se você gostou não esqueça de deixar aí o seu joinha E para ver outras receitas como essa Clica aqui ó Que tem um link aqui pra nossa lista de receitas com frutas O link pra comprar a camiseta então tá na descrição E obrigado por assistir A gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço E até lá!